Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria, me uno a você, querido irmão, que com fé a cada dia reza conosco, clamando. Fica conosco Senhor. Hoje, dia 25 de janeiro, a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo, esse grande apóstolo de nosso Senhor, que com a sua conversão alcançou, através do anúncio da Boa Nova, muitos outros irmãos que assim aderiram à fé. Deus, na sua misericórdia, se serve de nós, usa de nós, quer contar conosco, mesmo sabendo de nossas limitações. Somos instrumentos limitados, somos instrumentos imperfeitos, inábeis, mas nas mãos poderosas de Deus, nós podemos realizar grandes maravilhas. Quero hoje refletir contigo um pouquinho sobre a forma que temos conduzido nossa vida, nossas expectativas, às vezes fazemos grandes projetos e edificamos nada, porque ficamos refém da perfeição almejada, mas nos falta disposição para amar e servir a Deus nas pequenas obras. Não há necessidade para a perfeição, de austeridades espantosas, nem de obras maravilhosas, é muito simples a virtude e nada tem de complicado. Um ato de conformidade, um sim perene ou renovado a cada instante ao que Deus quiser, nada perturba a sua alma, verdadeiramente abandonada à vontade de Deus, tem o paraíso da terra. Cesário conta que um monge, simples, de uma vida nada mais austera do que a de qualquer de seus irmãos e que, não obstante, operava milagres estupendos, o abade não sabia explicar o fato que causava admiração a todo mosteiro, o religioso, na sua vida monástica, em nada se distinguia dos irmãos. O pobre monge respondeu, sou o mais imperfeito de meus irmãos e só procuro fazer uma coisa, conformar-me em tudo com a vontade de Deus. E tornou-o a perguntar o abade, quando puseram fogo em nossas plantações e nos prejudicaram a terra, não te causaram tristeza, a nossa penúria e tantas outras desgraças que nos sucederam? Oh não, meu pai, replicou o monge, eu louvei a Deus e até fiquei contente, Deus tudo permitiu para o nosso bem, louvado seja Deus. O abade compreendeu logo que a santidade daquele monge estava no seu heroísmo, em aceitar os males e os golpes adversos e na sua conformidade em tudo com a vontade de Deus. Trago a você, querido ouvinte, essa pequena história para dizer. A maior virtude, a maior graça, a maior bênção em nossas vidas está em nos conformarmos com aquilo que Deus nosso Senhor quer para nós. A conformidade com a vontade de Deus é princípio de toda graça, é princípio de sabedoria e é para nós certeza do céu. Que essa graça o Senhor nos conceda sempre, que possamos sempre nos conformar com a sua divina vontade. Peçamos a São Paulo que rogue e interceda por nós, São Paulo que, de um temperamento forte e impetuoso, soube se conformar tão bem com a divina vontade. Que o Senhor também nos converta o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, fonte e origem de toda graça, dá-nos sempre a grande alegria de conformar-nos com a Tua divina vontade. Tu és nosso Deus, és nossa vida, Tu és nossa salvação. Em Tua santa vontade temos o sustento, o alento, a paz interior e a disposição para Te servir e a motivação para Te seguir deve vir sempre dessa verdade. Tu és nosso Deus, perfeito em tudo o que fazes e tudo o que fazes, compera para o bem daqueles que vos amam. Dá-nos, Senhor, uma verdadeira submissão e uma disposição para aderir com todo amor e vigor ao Teu divino querer, a Tua santa vontade. Amém. O Senhor te abençoe, irmão querido, te guarde e livre de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, querido irmão, e até amanhã com a graça de Deus.